Tem um filme muito interessante, que é um filme recente, que se passa só em um ambiente, um filme espanhol de 2016, se não me engano, está no Netflix, chama Sete Anos. Esse filme trata de quatro jovens que participavam de uma startup e cometeram uma fraude. Então, eu acho que cabe muito dentro do tema. Eles cometeram uma fraude, foram descobertos, e um deles tem que ser o bode expiatório e passar sete anos na cadeia. Então, o filme passa-se no mesmo ambiente em que eles discutem e muita coisa aflora da relação deles. Então, me parece um filme muito interessante para o tema.